Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago novamente para vocês, ó, como fazer uma luminária ou lustre industrial, ó, feito com roda de bike. Olha que bacana o efeito que dá no teto, ó. Aí vocês vão falar, mas você já tem esse vídeo no canal. É verdade, pessoal, já tem esse vídeo, mas devido a várias pessoas questionarem a respeito do material que é usado, o tubo de alumínio. Ah, eu não tenho tubo de alumínio. Então nesse vídeo eu vou deixar para vocês alternativas muito simples para você usar no lugar do tubo de alumínio. Legal? Outra coisa, outras pessoas reclamaram que o vídeo estava muito rápido, difícil de entender a montagem, a sequência da montagem. Então nesse vídeo eu vou fazer um vídeo bem mais lento do que aquele, para ficar bem simples para vocês entenderem. Beleza? Vamos lá ver como que nós fizemos isso daqui? Para fazer esse lustre, você vai precisar, lógico, né, de uma roda de bicicleta, uma roda de bike. Essa daqui eu consegui de graça numa bicicletaria próxima de casa aqui, porque ela está totalmente desalinhada, ó. Então eles iam descartar e eu acabei conseguindo, porque para andar de bike com essa roda aqui já não dá mais. Esse aro aqui é aro 26. Aí você vai ver qual a melhor opção para você. Então, um aro de bicicleta, né, uma roda de bicicleta. Um nipple, ó. Esse nipple aqui é uma barra roscada furada, ó, que é usada geralmente em lustre mesmo, abajur, né. Essa daqui está com 37 centímetros. Então, uma barra roscada para abajur, essa daqui é de 10 milímetros, de 37 centímetros. 37 centímetros. Além disso, você vai precisar de três arruelas correspondente, né, para essa barra. Essa barra aqui, ó, você vai encontrar em loja de ferragem, em loja de parafuso talvez, mas tem no Mercado Livre também. Vende barra com meio metro e com um metro, se não me engano. Vou deixar o link na descrição para vocês. Aqui, ó, mais arruelas, né. Quatro arruelas correspondentes também. Um pedaço de tubo de alumínio, esse daqui é para dar acabamento. Esse tubo de alumínio tem 27 centímetros. Ah, eu não tenho tubo de alumínio. Pode deixar só com isso, não há problema. E pode colocar também um pedaço de tubo de PVC. É só cortar na medida e encaixar do jeito que vocês vão ver daqui um pouco. E, se quiser, pintar para ficar com acabamento melhor. Legal? Eu vou fazer com barra de alumínio porque eu já tenho aqui. Além disso, vai precisar de dois pedaços de fio, né. Vai precisar de um soquete para abajur. Esse daqui é próprio para abajur porque ele tem a rosca aqui, ó. Onde você coloca a barra roscada aqui, ó. E rosqueia. Uma tampa redonda cega. Essa daqui está com furo, ó. Eu já fiz o furo aqui, ó. Ela vem sem o furo. Acho que tem também para vender com furo. Mas essa eu comprei sem o furo. Então, vamos lá. Primeira parte. Vamos tirar aqui, ó. Essa tampa aqui, ó. Tem aqui, ó. Essa encaixa aqui, ó. Essa tampa aqui do soquete, ó. Então, a gente tira. É simples, é encaixado só. Com uma chave de fenda, você consegue tirar. Tirou. Você coloca aqui, ó. Antes, antes a gente coloca uma porca, ó. Para facilitar, vamos colocar a porca primeiro. Aí, enfim, depois a gente vem com essa peça aqui do... Do soquete. Aperta bem. Aí, ó. Então, já está rosqueado aqui, ó. Agora, vamos montar aqui, ó. Vamos montar o soquete. Os dois parafusinhos aqui, não tem segredo, né. Já está solto, que eu deixei solto para adiantar. A gente coloca... Um fio em cada um deles e aperta. Colocou um. Prontinho, ó. Está montado, né. Agora, a gente vem aqui, ó. E coloca na parte, por dentro do tubo aqui, ó. Na ponta, que está a outra parte do soquete. Coloca até sair do outro lado ali, ó. Estou usando o fio de dois milímetros e meio. Aqui é só encaixar novamente aqui, ó. Você vai puxando o fio aqui. Até ele encaixar. Encaixou, ó. Então, a ligação do fio do soquete até a outra ponta aqui, ó. Já está feita. Agora, aqui, ó. A gente coloca uma arruela. Ela vai descer até lá embaixo. Deixa ela lá. Agora, assim, ó. A gente vem aqui com a roda, ó. Passa o fio aqui. Por dentro, né. E ele vai sair lá do outro lado. Aí, ó. Já saiu, ó. Agora, a gente vem com a outra arruela aqui, ó. Uma porca. Descer ela até lá embaixo. Vamos dar aperto, né. Agora, a gente vem com o tubo de alumínio, ó. Como eu falei pra vocês, se não tiver o tubo de alumínio e quiser deixar assim, ó. Não tem problema. Ou colocar o tubo de PVC. Coloca o tubo de alumínio aqui, que é só pra acabamento. Não faz parte da estrutura. Agora, a gente vem com outra arruela, ó. Coloca aqui. Aí, vem, ó. Com a tampa cega. Essa tampa cega aqui, ó. Eu já havia colado e não filmei. Isso daqui é uma catraca, né. Uma peça da própria bicicleta, ó. Que eu colei aqui com cola de contato. Legal? Só pra ficar com acabamento melhor. Vem aqui, ó. Então, essa parte aqui pra baixo, ó. Ela encaixa aqui. Aqui, a gente vem com mais uma arruela. A porca pra travar, né. Vamos apertar. Apertou. E tá bem dizer pronto, ó. Só colocar no lugar. Só instalar. Aí, ó. Como que ficou. Então, aqui está. O soquete. Próprio pra abajur. Aqui, nós passamos a barra roscada. Acabamento com alumínio. Não precisa. Aqui, a tampa redonda cega, ó. E aqui, a fiação. Agora, é só a gente ir lá. Instalar no teto. Vou instalar pra mostrar pra vocês agora os detalhes. Vamos lá? E aí, pessoal. Gostaram? Olha o efeito que dá no teto. Que bacana, ó. Olha que legal. Pessoal, vai na bicicletaria perto da casa de vocês. Tenho certeza que ele deve ter uma roda lá que entortou, estragou. Ele vai descartar. Então, ele vai te dar de graça. Ou, no máximo, te vender por um preço bem pequeno. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Fica bem bacana. Vocês viram. E simples de fazer. Beleza? Gostaram, pessoal? Deixa aquele like bacana pra gente. Que isso fortalece muito o canal. Isso nos ajuda a crescer. E nos incentiva, né? A criar outras novidades pra vocês. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever no canal. Isso nos ajuda também. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E... E aí